O time da Globo tomando 5 do time do Sousa, te amo Lacerda, te amo. Bora, Ruclada, papai. Que susto, filho. Bloqueia esses corpos. Vamos bloquear por tudo. Olha aqui, décimo comando de Alvorada, nação e doze deram aula ao retirar os seus materiais. Vamos só com décimo comando de Alvorada. Um abraço para o décimo comando de Alvorada e um abraço também para o Tiquinho, que é o líder que está com o do lado, então, dos grandes. Ah, mano, vai que cheguei o alemão, vai que cheguei o alemão, vai que cheguei o alemão. Opa! O Largo Palhama, é esse? 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 Fala! 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 E aí, ela é aqui. O melhor, obrigado! Tchau, por certeza! Obrigado, pai. Carro! É um desespero nos últimos minutos aí, que a gente está no empalho, pô. Um minuto vai encerrar o jogo, mais ou menos o café. Bárbaro, verdade! Tirou as águas do Inter, qual é o tempo aí para o contamento? Estamos a um minuto! Um minuto! Já crescem! Hein? Já crescem! Na Serda é show, obrigado, Ismael! Manda um abraço para a Serda, amor, Guilherme! Obrigado, pessoal, 1 a 0, o Inter, 1 a 0, o melhor da rádio. Obrigado, Tavinho! Isso aí! Show de participação do ouvinte colorado! Fernando, a única coisa boa do jogo foi o Gusto. Na verdade, eu não gostei do Maurício, mas o que deu ali, hein? Ah, o Gusto se caiu, velho!